África África Conjamu Afrika, mom lai nyan Manejamu Afrika, moi sunyu na dange Afrika 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 Yomi negrabitim reo mannilo mannlaynyan Aqui ou ailleurs, a paz gris do bomheur, mesmo que o céu querendo, luta para os irmãos. Como a minha vida, o meu nome é africa, meu nome é africa, é meu nome, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL